Olá, está no ar a primeira edição do BNews Minutos Notícias desta sexta-feira. A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã de hoje a Operação Luz na Infância, considerada a maior ação da história de combate à pedofilia no Estado. No total, a ação tenta cumprir nove mandados de busca e apreensão em diversos bairros de Salvador. Até o fim da manhã, a operação já havia prendido oito pessoas em flagrante. E a Polícia Federal investiga um suposto crime eleitoral cometido na campanha do atual prefeito de Salinas das Margaridas, no Recôncavo Baiano, Wilson Ribeiro Pedreira, no ano de 2016. De acordo com informações do processo no site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, o inquérito apura se houve crime de Caixa 2, a famosa despesa não declarada à Justiça Eleitoral. Em conversa com a reportagem do Bnews, o prefeito Wilson Pedreira informou que não tem conhecimento do inquérito e negou a existência de irregularidades em sua campanha. Para outras informações, acesse bucalnews.com.br. O Bnews Minuto Notícias fica por aqui e volta à tarde com outras notícias. Até lá. Tchau. Tchau.